Olá, meus amados e queridos! Estamos aqui hoje, Rio Grande do Sul, em Sapirânia. Mas bate é aqui em Sapirânia. Mas bate é, tomando aquele de marronzinho aqui na casa da Luana e do Dani. E com essas figuras aí abençoadas de Deus, né, que é a cantora Andriza, que canta demais, gente, essa mulher tem sido benção na nossa vida. E já já vai sair novidade, vocês vão ver o que Deus tá fazendo através dessa mulher de Deus. Canta Demais, procura lá no YouTube, Andriza Rosson. E nós temos aí a nossa sanfoneira... Cauêlen. Cauêlen, que veio de longe hoje aqui pra conhecer nós pessoalmente. Que prazer, gente, que coisa linda. Prazer é meu, é minha. Que linda. Cauêlen que veio tocando há pouco tempo, né? Isso. Tocando há pouco tempo, vocês vão ver como tá o negócio aí. Toca demais, gente. Tão pouco tempo assim, a gente admira muito, viu? Vem de tão longe, né? Quase 400 quilômetros. Restinha seca. Restinha seca. Pra conhecer nós e nós conhecer ela, que é um privilégio pra nós, né? Vamos ver o que vai sair então aí? Vamos fazer o hino junto aí então? Olha aí. Vamos ver o hino, Caela. 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 Que os hambúrgueros, ali foram enxergados. Eles são liberinos. É o meu Jesus. Jesus Cristo é, Jesus Cristo é, nele foi enxergado. A cabeça foi, moço, eu é tudo. Enxergado assim, Cristo é, ouve, feira não mais, eu não mais, mas Cristo é em mim. A cabeça foi, moço, eu não mais, 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 eu não mais. A cabeça foi, moço, eu não mais, eu não mais, eu não mais, eu não mais, eu não mais. A cabeça foi, moço, eu não mais, 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 eu não mais. Olha! 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 Cristo é todo assim Cristo é Oliveira Não mais vivo Mas Cristo vive em mim Cristo é Oliveira Não mais vivo Mas Cristo vive em mim Maravilha! Olha só gente! Eu me admirei muito de ver essa menina tocar desse jeito Toca demais! Que Deus abençoe! A gente tocar é linda! Maravilhosa! E vamos lá gente! Curtir no Youtube Se inscrever no Youtube Nós queremos chegar aos 100 mil até o fim do ano Não é? Você vai lá Envia para as redes sociais Envia para os seus amigos E assim nós vamos chegar aos 100 mil E nós temos a nossa cantora Andrisa ali Também E tem hinos lindos demais no Youtube Procura! Andrisa Rosson Olha aí! Que maravilha né? É um prazer estar aqui com a Andrisa Canta muito! Canta demais! Uma voz aí inimitável né? Voz ungida né? Ungida por Deus! Queremos agradecer a todos aí Que Deus abençoe a vida de cada um né? Um forte abraço! Que Deus abençoe! Não se esqueça de compartilhar e comentar Né? E se inscrever! Até mais! No próximo! Tchau! Tchau